Manda uma mensagem pra você, nós precisamos conversar Cinco horas depois você me esconde Pode falar, digo que acabou Você esconde na hora Diz que nunca me arvou Me fizer só piora Cinco horas e se passaram Você liga arrependido Eu não dei Por favor, volta comigo Vamos, são vocês! Um, dois! Sou mais feliz que nunca Eu preciso de você Eu não vou dar Sou mais feliz que nunca Aqui sem você Eu não vou dar Manda uma mensagem pra você E aí como você tá Dois dias depois você me esconde Deixei te amar Como fui tão cega Você me tá dando mal E acho que era louco que há Um dia que há legal Cinco meses e se passaram Cinco meses e se passaram Você liga arrependido Eu errei Por favor, volta comigo Por favor, volta comigo Tira o pé do chão Eu não vou dar Sou mais feliz que nunca Eu preciso de você Eu não vou dar Eu não vou dar Com vocês, Tioga E na guitarra e no vocal A favor, volta comigo E o nosso incrível baixista Nunca sei Eu não vou dar 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 Valeu galera, que honra